Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro da Educação. Eu gostava de fazer duas questões que têm a ver exatamente com o debate de hoje e sobretudo com o início do ano eleitivo. Ao longo do último ano assistimos aqui por diversas vezes, às vezes com mais razão, às vezes com menos razão, a debates sobre a ação social escolar. E foi aqui prometido pelo Governo e pela parte da Educação que este ano o pagamento de bolsas da ação social escolar no ensino superior seria diferente, seria mais rápido, seria mais ágil. Eu gostava que esclarecesse aqui as novidades para este ano e como é que está a correr o processo, quais são as previsões de pagamentos para este ano e sobretudo se estamos mais rápidos ou não. Eu há pouco ouvi o Sr. Ministro dizer que já estavam 1.200 bolsas pagas este ano. Eu gostava que confirmasse e que nos explicasse como é que é possível que durante tantos anos isto não tenha sido possível e o que é que foi alterado para tal ser hoje uma realidade. Porque como bem saberá e como nós também concordamos, a situação dos anos anteriores não pode voltar a acontecer. E queria que também explicasse com mais detalhe como é que foi possível que este ano, pela primeira vez também, e é mais um momento histórico, todos os alunos do ensino superior começam as aulas no mesmo dia. E não gostava de terminar sem antes chamar a atenção, sem antes chamar aqui a atenção na Casa da Democracia, para a primeira vez que se tentou tornar as transformações de acordo com a realidade que vivemos em Portugal. E pela primeira vez, e dou os parabéns ao Governo por isso, foram impedidas as escolas de criar novas vagas em cursos que não tivessem empregabilidade satisfatória. É esse ajustamento à realidade do ensino superior que nos vai permitir ter menos estudantes, alunos, em cursos sem seguidas profissionais e, sobretudo, ter menos licenciados desempregados em cursos sem seguidas profissionais. Muito obrigado.